Vamos agora mudar de assunto, vamos falar mais de economia com a Débora Oliveira, já que é ao meu lado. Mais uma vez, bom dia, né Débora? Mais uma vez, bom dia, Carol. Vamos falar de Banco Central, que publicou regras de funcionamento do PIX automático, uma nova função prevista para começar em outubro de 2024. Como é que vai ser, hein, Débora? É como a gente hoje está acostumado com aquele débito automático, deixa ali e as contas vão caindo? É exatamente isso, Carol, só que aí a gente não vai ter o custo de emissores ali de instituições nesse meio, que aí gera uma pequena taxinha ali, vai, para a empresa que está possibilitando esse pagamento no débito automático, que é o velho conhecido, o pagamento no débito, né, que a gente já vê hoje em dia acontecer. Então, a grande novidade nessa situação é a recorrência no PIX. Hoje você até já consegue pagar uma conta de telefone ali no PIX nesse momento, mas você não consegue já deixar na recorrência, deixar essa conta, enfim, esse débito cadastrado para todas as vezes, todo mês, cair ali, ser feito esse débito sem ter algum custo, como que já acontece na estrutura do PIX. Então, de acordo com o Banco Central, isso é um aprimoramento do programa, que prevê outras fases em que vai trazer, inclusive, um parcelamento. Eu acho que tem muita gente ansiosa por esse momento, inclusive, também, porque isso pode ajudar, inclusive, na questão de redução de juros. A gente sabe que boa parte da dívida do brasileiro está muito atrelado ali ao cartão de crédito, ao parcelamento sem juros, que também vem aí já numa grande discussão. Então, nesse momento, primeiro, é o débito através do PIX automático. Então, não será mais débito automático, será PIX automático, que você vai poder pagar conta de energia, conta de telefone, de água, de luz, ou seja, tudo isso vai estar aí nessa listinha. E as empresas que já são cadastradas no PIX, elas serão obrigadas, a partir de outubro, a fornecerem essa possibilidade, então, da recorrência do PIX automático. Aí, prestação de serviço para você, Débora Oliveira, tirando nossas dúvidas. Obrigada, Débora. Até mais, Carol.